A noite chegou e nóis partiu pro baile funk E como de costume, volta a nave no rasante De sonata, de azira, as mais gatas sempre piram Com o brilho das joias no corpo, de longe elas piram Dá até piripaque no chaves, onde nóis por perto passa Onde tem fermo tem nóis, onde tem fogo a fumaça É desse jeitinho que é, seleciona as mais top Tem três portas, três lugares, pra três minas no veloce Se quiser se envolver, chega junto com fama além Nós é os pica de verdade, hoje não tem pra ninguém Colcamos plaquete sem, dentro de um citroen Ai nóis convida porque sabe que elas vem De transporte nóis tá bem, de Hornet ou mil e cem Cavazaco, tem bandite, RR tem também Sabe por que moleque doido, nóis mantém a humildade Mas nóis sempre para tudo E o Zé Povic olha de longe, diz que é absurdo Se invejoso se pergunta, tá maluco, que que é isso? Mas se pergunta pro long, ele responde churiço Só comenta e critica, fala mal da picadilha Não sabe que somos sonho, de consumo da tua filha Então não se assuste não, quando a notícia vier à tona O citroen barra é lá nossa casa, em cima do meu colo na sua poltrona Conta nos plaquete sem, dentro de um citroen Ai nóis convida porque sabe que elas vem De transporte nóis tá bem, de Hornet ou mil e cem Cavazaco, tem bandite, RR tem também Vamo além, vem neném, vem que tem de mil e cem É o Guimê que tá cantando, na rima, na hora, não tem pra ninguém Chapa quente de verdade, tá ligado, nóis é consciente É o Guimê é o menorzinho, e o Emícil Longo lá dá o chapa quente Ó, tem Rodolfinho, e também Léo da Baixada É o ninho do Catarina, fechado com nóis na quebrada É só moleque invocado, eu te mando de mansinho Rima na hora, segura o poder, esse é o menor, Rodol Tá ligado?